Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui o Rodrigo vai te falando, será esse pessoal? O grande duelo dos intermediários premium desse ano, 2019, é a Xiaomi brigando contra a Xiaomi, eu não estou entendendo mais nada, cada semana lança um smartphone novo, tem uma novidade, eu tenho aqui nessa minha mão esquerda o Xiaomi Mi 9 Lite, esse aparelho tem um processador Snapdragon 710, é um bom processador, processador econômico e que equipa realmente muitos smartphones da linha intermediária, ele tem uma tela de 6.39 polegadas e uma bateria de 4.030 mAh, e lembrando também que ele tem uma tela AMOLED, uma tela AMOLED, e aqui na minha mão direita temos o Xiaomi Redmi Note 8 Pro, com uma tela de 6.53 polegadas, deixa eu desbloquear ele aqui, e uma tela LCD, tá bom? E uma bateria de 4.500 e o tão falado processador MediaTek Helio G90T. Olha, vamos ver o que vai sair desse resultado, desse confronto aqui, vou fazer alguns testes, tá? Eu tenho aqui o meu termômetro, né? Por infravermelho, pra poder aferir aqui a temperatura deles, eu vou deixar primeiro o teste rolando uma hora de vídeo no YouTube com o brilho máximo de tela, tá? Depois eu vou fazer um teste de velocidade, testar alguns aplicativos aqui, abrindo e fechando, multitarefas, e também, por final, o AnTuTu, dos dois, a gente vai fazer o comparativo, tá bom? Espero que vocês gostem, já deixa aquele like no vídeo, não custa nada, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva, isso me ajuda bastante, beleza? Vamos lá então, vou colocar aqui uma hora de vídeo, já deixei posicionados os dois aqui, ó, já tá aqui no multitarefas, no mesmo vídeo, tá? No mesmo vídeo, os dois estão com 100% de bateria, vocês podem ver aqui, e eu vou colocar o brilho deles de tela no máximo, ó, Tá aqui, o brilho automático, brilho máximo, e aqui brilho máximo também, bora lá então, vamos dar o play nos dois juntos aqui, tá? E aqui, vamos gerar a tela, deixa eu ver aqui, esse não tá gerando, deixa eu baixar aqui, gerar a tela automaticamente, pronto. Aqui a gente dá o zoom, e aqui a gente dá o zoom. Os dois já estão aí, com o brilho de tela máximo, aqui a gente já consegue perceber, que o brilho do Mi 9 Lite, tá um pouco superior, cores mais vivas, né? Mas é a tela AMOLED, é mais bonita, né? Vamos deixar os dois aqui rodando, uma hora de vídeo, deixa eu botar o meu cronômetro aqui, no meu Amazfit GTR, tá aqui, deixa eu botar aqui o countdown, vou colocar aqui de 60 minutos, tá? Então já foi, já tá valendo, o vídeo aqui tem mais de duas horas, eu vou deixar aqui rolando, deixa eu posicionar melhor aqui, e no final a gente vê quanto que gastou de bateria, e a temperatura que os dois vão estar ali na parte traseira, no processador, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta aí. Lembrando que aqui, ó, eu vou deixar a qualidade 1080p, e aqui, cadê? Qualidade, tava aqui no automático, 1080p também. Bom, pessoal, estamos aqui, com o cronômetro aqui de uma hora finalizando. Aqui as telas deram uma diferença por conta, tá vendo? Dos anúncios, ó. Que um passa, o outro mais, um menos, enfim, um anúncio é mais longo, o outro é mais curto. E eu não tava aqui do lado, uma hora olhando pra tela pra poder passar os anúncios, tá? Mas os dois ficaram aqui, ó, acabou agora. Os dois ficaram aqui por uma hora, rolando os vídeos, tá? Vamos ver a bateria aqui, ó. Mi 9 Lite, está com 92%. Vamos ver aqui, o Redmi Note 8 Pro. 89%, tá? Um rendimento aí, então, melhor na bateria do Mi 9 Lite, mesmo tendo uma bateria inferior, né? Vamos fazer o teste agora aqui de temperatura, vamos lá. Deixa eu botar aqui na tela, primeiro, pra gente poder ver. Ó, 30, 30.6, 30.5, 29.5, 29.4. Então, vamos ver aqui o Redmi Note 8 Pro. 36.1, 35.5, 32 e 32. Aqui no meio, 32. Onde tá mais quente é aqui embaixo. 36.6, 36.6, 36.7. É, tá aquecendo um pouquinho mais, mas também nada fora do normal, né? Fora do comum. Vocês estão vendo que, como eu falei pra vocês, a tela AMOLED, ela tem um brilho aqui um pouco melhor, né? Do, do Xiaomi Mi 9 Lite. Mesmo aqui, estando com o brilho máximo, tá vendo? E aqui também, o Redmi Note 8. É uma tela LCD, mas também já tá com brilho máximo. Mas tem uma, vamos dizer, uma cor mais viva, mais nítida, né? Na tela AMOLED, isso é normal também, tá? Agora eu vou finalizar aqui os vídeos. Vamos botar aqui em segundo plano dos dois. E vamos fazer aqui alguns testes em termos de performance e rendimento. Realmente eu percebo aqui na mão que tá um pouquinho mais quente o Redmi Note 8 Pro, mas não tá me incomodando, ele só tá mais quente um pouco, né? Vamos ver aqui atrás a temperatura deles, como é que tá? Vamos ver aqui. A do Redmi Note 8, 32, 33, 31, 32, 32, é a temperatura parecida aqui atrás, né? Aqui 30, aqui 30 também, aqui 33, como eu falei, é um pouquinho mais quente, mas nada também absurdo não, tá? Vamos pegar aqui os aparelhos então, vamos desbloquear eles. Vamos fazer aqui uns testes, vamos lá. O YouTube que já estava aberto, né? Vamos abrir aqui o Instagram. A gente abre juntos, 1, 2, 3 e pum, cliquei. O Mi 9 Lite abriu mais rápido aqui, tá? Vamos lá, abri o YouTube. Abriram juntos. Agora aqui, vamos ver os 3 jogos aqui. Eu não vou fazer teste de jogos com eles não, tá? Mas vamos ver quanto tempo vai levar pra iniciar os aplicativos. Aqui primeiro, o Asphalt 9. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Cliquei juntos, tá? Aqui tá rodando mais rápido, o Redmi Note 8 Pro. Vamos ver qual que vai abrir primeiro aqui, a tela inicial do jogo. Praticamente juntos, mas o Redmi Note 8 Pro abriu na frente aqui, tá? Vamos deixar tudo em segundo plano. Vamos abrir aqui agora o Free Fire. 1, 2, 3 e... Foi! Vamos ver aqui qual que vai abrir primeiro. Esperar eles carregarem. Vamos ver aqui. É, abriu primeiro aqui o Mi 9 Lite. Vamos fechar. Fechar não, vou botar aqui em segundo plano. Vamos abrir o PUBG agora. Velocidade também, 1, 2, 3 e... E foi. Vamos ver qual que vai abrir primeiro. Aqui em termos de velocidade também parecidos, né? Vamos ver aqui na transição de apps. Depois. Vamos esperar iniciar aqui. Acho que o Redmi Note 8 Pro vai abrir primeiro o PUBG. Já abriu aqui. Abriu primeiro. Vamos fechar aqui, ó. Tá? Bem mais rápido, né? Pra iniciar o jogo. O Redmi Note 8 Pro. Vamos botar aqui em descanso o aplicativo. Agora vamos fazer aqui um multitarefas. Vou tentar fazer um multitarefas junto deles aqui, tá? Deixa eu abrir, porque esse aqui não tem... Ah, tem o Chrome também. Vamos abrir o Chrome juntos aqui. 1, 2, 3 e... Juntos. Os dois aqui, ó. Aceitar. Ok. Não. Aceitar. Aqui tinha aberto esse site aqui, o GSM Arena. Eu vou fechar ele. Vamos abrir aqui o Google. Pronto. Já tá aqui. Vamos deixar aqui também em segundo plano. Vamos ver aqui no multitarefa como é que eles estão, tá? Vamos começar a fazer umas transições mais rápidas aqui. E a gente ver aqui como é que faz trocando de telas, tá? Vamos lá. Instagram. Agora aqui multitarefas o... O navegador, o Google Chrome. Agora aqui multitarefas de novo. Vamos abrir aqui o Free Fire. Multitarefas de novo. Aqui os dois. Deixa eu ver. O meu amigo Ricardo Tex, Natalinho. Vamos ver o PUBG. Também abriram juntos. Multitarefas de novo. Vamos abrir aqui o YouTube. Tudo beleza. Vídeo rodando. Vamos aqui. Tele inicial. Multitarefas. Free Fire. Tele inicial. Multitarefas. Vamos ver aqui. Asphalt 9. Tão iguais, tão iguais, tão iguais. Tão iguais. Vamos aqui. Tele inicial. E agora, gente. O último teste que eu vou fazer. Na verdade, eu moro em fazer. Vou só mostrar para vocês que eu já fiz, tá? É o teste de Antutu. Antutu Benchmark. Que mede aqui a potência do processador. Se ele é bom, se ele não é, se ele roda rápido, se ele é mais lento. Vamos abrir aqui os dois, tá? Os testes já foram realizados. 278 mil contra 207 mil. Pontaço aqui, né? Para o Redmi Note 8 Pro. Lembrando que eu instalei a mesma versão do Antutu. Aqui, ó. O V8.1.0, tá? Mesma versão instalada nos dois. Para não ter nenhum tipo de diferença. Tá aqui, Mi 9 Lite e Redmi Note 8 Pro. Quando eu baixei na Play Store. Aqui no Mi 9 Lite. Ele veio com uma outra versão do Antutu. É a versão 7. qualquer coisa. E aqui no Redmi Note 8 Pro. Primeiro, eu instalei essa versão 7. Foi o primeiro teste que eu fiz até dele, né? E deu isso aqui também. 215 mil. Algo próximo a isso. E aí depois ele atualizou para essa versão aqui. V8.1.0. Que é a versão chinesa. Do Antutu. E aí eu fiz o teste de novo. Ele deu essa pontuação toda aqui. Falei, bom. Eu vou fazer. Vou instalar. Baixei o mesmo APK aqui no Mi 9 Lite. E instalei. Tá aí então. Teste igual para os dois aqui no mesmo aplicativo. Porém, um resultado bem diferente, né? Papo de 30% superior na potência aqui, né? O Redmi Note 8 Pro. 30%, 40% a mais, né? Vamos colocar assim. Então, pessoal. Foi isso. Aqui são aparelhos bem... Vamos dizer que competem, né? Diretamente aqui. Um com o outro. Mesmo sendo o Xiaomi, os dois. Aqui o Mi 9 Lite tem a saída P2 em cima. O Redmi Note 8 Pro embaixo. A bateria do Redmi Note 8 Pro a 4.500. É uma bateria maior. Mas a gente está vendo aqui, ó. A bateria dos dois. Vamos ver aqui. 90% do Mi 9 Lite contra 87% do Redmi Note 8 Pro. Então, tem aqui um aproveitamento melhor, né? De bateria. Um software mais bem adaptado com a bateria de 4030 aqui do Mi 9 Lite, tá? É, foi isso então, galera. Dois aparelhos bons. Os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Versão global desse aqui, que esse aqui está na versão chinesa. Mas vou deixar a versão global oficial pra vocês aí embaixo. E o Mi 9 Lite também, cara. Ele é um pouquinho mais grosso. O Redmi Note 8 Pro. O Mi 9 Lite aqui tem uma pegada melhor aqui pra mim, né? Segurando os dois aqui, tem uma pegada melhor. A barrinha deles embaixo, a barra preta bem parecida. Em cima também. Porém, como eu já falei pra vocês, é uma tela maior do Redmi Note 8 Pro. Fechado? Foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero poder ter ajudado vocês de alguma forma na escolha do seu próximo smartphone. E lembrando que se você for comprar, já ajuda pelos meus links aí, que fortalece muito. Se não tiver nenhum link na descrição, acessa o meu grupo de cupons, que vai estar tudo lá também. Todos os dias eu divulgo vários cupons com preços muito bons pra vocês, tá certo? Tamo junto, então, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!